Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é sexta-feira e a nossa Aulinha de Ética está começando. O que é que nós vamos conhecer hoje na Aulinha de Ética? Conhecer não, nós vamos relembrar e também conhecer. É, Tia Lili, vamos fazer as duas coisas hoje. Porque é um assunto que a gente vem comentando desde o início das nossas aulas, que é sobre direitos e deveres. Isso mesmo, eu estou aqui com alguns direitos e deveres que eu vou ler para vocês, tá certo? Eu vou dizendo e depois a gente vai conversar um pouco sobre eles. Vamos ver quais são os nossos direitos, tá bom? Nós temos direito à vida, direito à saúde, à educação, à cultura, ao azer, à alimentação, à liberdade, à família, direito a uma profissão, direito a um nome e uma nacionalidade. Direito a um nome. Como assim, Tia Lili? Todo mundo não tem um nome? Então, imagina se eu não tivesse nome. Como é que vocês iam me chamar? Ei! Ei! É assim que a gente chama alguém, é? A não ser que a gente não conheça, né? Oi, moça, tudo bom? Não tem nenhuma dúvida. Mas quando a gente conhece a pessoa, a gente tem que chamar a pessoa pelo nome, não é? Oi, Tia Lili! Oi! É, deixa eu ver, deixa eu lembrar o nome. Vou chamar o nome da minha sobrinha. Oi, Jamile! Que está aqui gravando comigo. Então, todo mundo tem direito a um nome. E nacionalidade? O que é isso? Nacionalidade é o país onde nós nascemos. As vezes, nem todo mundo nasceu aqui no Brasil. Tem muita gente que nasceu em outro país e veio para o Brasil, não é? Eu não conheço ninguém, mas se você conhecer, conta pra mim, tá certo? Minha família toda é do Brasil. Nasceu aqui no Brasil, então a nacionalidade é brasileira, não é? Igual a mim. Mas se você aí de casa conhece alguém que não nasceu no Brasil, conta pra mim. Agora tem que contar onde ela nasceu, tá certo? Não esquece, não. Então, vamos lá. Nós temos direito à saúde, não é? Por exemplo, quando a gente está doente. Às vezes a gente consegue, assim, tomar um chazinho, a mamãe faz um chazinho pra gente. Comer um alimento mais reforçado, bastante suco, bastante água. E aí a gente melhora. Mas tem uma mãe que a gente precisa de um atendimento médico. Então, é nosso direito ter um atendimento médico pra cuidar da gente, pra que a gente fique bom logo, não é? Temos direito à educação. Temos que estudar, sim. E, aliás, educação também se transforma em um dever. Porque nós temos que estudar. Isso mesmo. Temos que nos dedicar. Temos direito à cultura. O nosso país, o Brasil, ele é cheio de muitas culturas. E é muito importante que a gente conheça todas elas. Ou que conheça quase todas, porque são tantas que fica difícil conhecer todas, não é? Mas é muito importante e é um direito nosso conhecer a cultura. Não só do nosso país, mas de todo o mundo, tá bom? Temos direito à lazer. Que é o momento que a gente sai com o papai e com a mamãe, faz uma viagem. Ou vai no parquinho, vai no shopping, na praia. Se diverte bastante. Isso é lazer, tá certo? Direito à alimentação. Que é a nossa comidinha de todos os dias. Que papai e mamãe trabalham bastante pra nos oferecer. Porque é nosso direito, não é? E temos muitos e muitos e muitos outros direitos. Agora vamos ver quais são os nossos deveres. Alguns dos nossos deveres que também... Nós temos muitos deveres também. Que também não vai dar pra contar todos aqui, não é? Vamos falar de alguns. É nosso dever não falar palavrão. Dormir na hora certa. Tratar bem os animais. Cuidar do nosso material escolar. E de todos os nossos materiais que temos em casa. Nossos brinquedos. De tudo que é nosso, tá certo? Não fazer birra. Escovar os dentes. Olha que coisa importante. Tomar banho todos os dias. Respeitar os mais velhos. E não brigar com os amigos. Vocês concordam que todos nós temos esse dever? É verdade. Não podemos desobedecer papai e mamãe. Quando papai e mamãe diz... Li, agora é hora de dormir. Desliga o telefone. Guarda o telefone. Desliga a TV. E é hora de dormir. Não podemos ficar... Ô mãe, só mais um pouquinho. Por favor, pai. Não. É hora de dormir. É hora de dormir. Muito bem. Quem aí tem animal em casa? Que legal. Conta pra mim aqui nos comentários os animais que vocês têm em casa, tá certo? Eu hoje não tenho nenhum animal. Mas eu já tive gato, já tive cachorro, já tive coelho, galinha. Tinha várias coisas na minha casa. Hoje em dia eu não tenho nenhum. Porque o corre-corre do dia-a-dia, mas eu gosto muito dos animais. E como eu não tenho tempo de cuidar deles, então eu prefiro, por enquanto, não ter. Quando eu tiver um tempinho, eu vou criar um cachorrinho e um gatinho que eu gosto muito. E trato sempre muito bem todos os animais. Até aqueles que eu tenho medo. Deixa eles lá bem quietinho e não mexo com eles. Nós não podemos maltratar os animais. Na verdade, os animais nós temos que dar carinho. E aquele que a gente tem medo, como eu falei, a gente não maltrata. Deixa ele lá quietinho, já que a gente não consegue dar carinho porque nós temos medo. Mas deixa ele lá bem quietinho. Ou qualquer coisa, corre para chamar papai e mamãe. Tá certo? Dependendo do animal. Os nossos materiais escolares. Temos que cuidar sim. É um dever nosso. É muito importante. Porque o papai e a mamãe gastam muito dinheiro com esse material. Temos que cuidar deles. Isso mesmo. Nós não podemos fazer birra. Temos que escovar os dentes todos os dias. Sempre após as refeições. Não é, gente? Sempre que a gente se alimentar, a gente tem que escovar os nossos dentes. Tomar banho todos os dias também. Até quando está chovendo, viu? Mesmo assim, temos que tomar banho para ficar bem cheirosinho. E aquela sujeira toda aí de rala baixo. Tá certo? Respeitar os mais velhos é muito importante. Não só os mais velhos de casa, tá, gente? Nosso vovô, nossa vovó. Temos que respeitar todos. Se possível, até ajudar. Eu já ajudei pessoas mais velhas a atravessarem a rua. A levar uma sacola pesada. Muitas e muitas, muitas vezes eu ajudei os mais velhos. E é importante que a gente possa ajudar sempre. Que a gente puder, a gente ajuda. E não brigar com os amigos. Mas não só com os amigos. Com todos, não é verdade? Podemos brigar com o papai e mamãe? Não. Podemos brigar com a professora? Também não. Devemos lembrar que temos que cumprir todos os nossos deveres. E pedir a todos que cumpram também com os deveres dele. Que é de cuidar das crianças, não é? Que é cumprir todos os direitos que as crianças têm. Tá certo? Então, vamos sempre estar falando disso. Porque às vezes a gente esquece. Não é? Então, vamos sempre estar lembrando. Para a gente não esquecer quais são os nossos direitos e os nossos deveres. E sempre tentar cumprir todos. E às vezes, quando a gente descumpre um dever nosso. Poxa, foi errado aquilo que eu fiz, não é? Vai lá e tenta fazer de novo. Fazer melhor e da maneira certa. Tá certo? Então, não esqueçam. E se esquecer, pode me perguntar que a gente lembra, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de ética de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 O que é isso?